Vai ser inédito o que eu vou fazer agora. Cheguei galera, tudo show, eu sou o Marcos Jogador e estou aqui para mostrar para vocês a loja de hoje aqui no canal. Estou numa live e vou gravar aqui para vocês uma coisa inédita, um vídeo da loja comigo aqui conversando com vocês, fazendo os comentários. Já desativei a minha mochila e antes de continuar minha live aqui eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês que está saindo hoje às 6 horas da manhã. Então nós temos aqui na loja hoje o pacote Reflexões Sombrias, que é um pacote que tem um bundle para adquirir o modo Salve o Mundo, né? Esses itens cosméticos, vamos ver. Pacote Reflexões Sombrias, o cubo foi corrompido? Será que a escuridão já estava lá? Deixe seu lado Sombrio assumir o controle usando o pacote Reflexões Sombrias. Inclui os seguintes itens cosméticos, traje Coringa Sombrio, acessório para as costas, cubo Coringa. Traje Cavaleira Rubra Sombria, acessório para as costas, escudo Sombrio, traje Jonesy Sombrio e picareta Machado Sombrio. Observação, nem todos os itens podem estar disponíveis no modo Salve o Mundo. Esse aqui é um pacote, será que ele, ah, mas ele não inclui Salve o Mundo, eu achava que era um pacote para entrar nos 50 reais e vem com o que a gente vai ver agora. Série Sombria, traje Jonesy Sombrio, ele viu Além da Escuridão, o jogo desde a temporada X. Ah, tá. Ele já existe, essa skin aqui. Espero que vocês gostem do meu estilo de vídeo aqui da loja, galera, estejam curtindo. Cavaleira Rubra Sombria. Eu costumo passar mais lento do que isso aqui, as skins. Aqui nós temos o Coringa Sombrio. E nós temos o Escudo Sombrio. O Cubo Coringa. Que massa isso. E... O Machado Sombrio. Ok. É só isso que vem nesse pacote? 50 reais, cara. Eu não compraria. Não achei assim tão da hora as coisas. Em destaque nós temos, então, Personalize seu herói por 1.800 V-Bucks. Deixa eu entrar aqui o primeiro. Lendário. Crie seu próprio herói. Diversos componentes personalizáveis. Vamos pré-visualizar os estilos. Trovoada. Campeão dos Ventos Solares. Partido Conjunto Ilimitado. No jogo desde esta temporada. Nossa Senhora. Dá pra personalizar tudo. Quase. Posso mexer aqui? Olha. Mexer a cor. Olha, já dá pra mexer aqui se eu quiser. Só pra ver como é que é. O olho. A cor do olho. A cor da pele. Que doideira, mano. E aqui os emojis. Bem legal. Aqui, deixa eu mudar aqui o desenho do uniforme. O cabelo dela. Olha. Vários cabelos. Máscara. O que mais que nós temos aqui? Não consigo mexer aqui. Cinto com ou sem cinto. Legal. Ah. O emoticon e o sinalizador do herói. Ok. Deixa eu continuar pré-visualizando. Tá. Eu já visualizei aqui. Tá. Próxima. É a dançarina. Dinamo. Vá até onde sua determinação te levar. Partido Conjunto Ilimitado. Limitado. Vamos dar uma olhadinha nela. E a mesma coisa. Dá pra personalizar totalmente. Que legal, cara. Isso aqui vale a pena pagar 1.800 V-Bucks, hein? Se eu tivesse V-Bucks agora, eu compraria. Temos a instigadora. Perigo no horizonte do evento. Olha que legal. Criar meu próprio Power Ranger. Próxima. Polaridade. Polaridade. Siga a verdadeira estrela. Galera, eu não tô lendo o chat nesse momento, porque eu estou gravando o vídeo, tá? O vídeo da loja que vai ao ar de manhã cedinho. Eu já já falo com vocês. Reação. Contra-ataque. Ok. É muito Power Rangers. E trovoada. E volta de novo. Deixa eu ver. Aqui vai mudando, né? Ah, vai mudando aqui, ó. Os estilos diferentes. Ah, não tinha reparado. Olha. Olha essa que legal. Esse aqui também vai mudar? Uhum. Cabelinho curto. Bonito. Gostei. Olha os olhos. Uhum. Essa aqui. Legal. Show. Uhum. Uhum. Próxima. Ruivinha. Roivinha. Olha. Bonita. Vale a pena, hein, galera. 1800 V-Bucks. Vem tudo isso? E a reação? Olha. Cabelo louco. Bem legal. Cabelo curto. Show, hein? Show. Ah, agora tem os masculinos, ó. Masculino, masculino. O poderoso voltagem. Vários estilos variáveis. Ui, que gato esse topete. Ai, que bonito. Olha. Show, hein. Show, hein. Show. O próximo é o caçador. Sempre encontrei seu alvo. Já vou aproximar, galera. Primeiro corpo inteiro aqui. Bem bonito. Show de bola. Heróis tem que ser bonitos, né? Podia ser meio feio, tipo, parecido com o Chapolin. Foi? O próximo é o decolagem. 3, 2, 1. Você já sabe o resto. Legal. Isso aqui tudo customizável, galera. Pode deixar do jeito que você quiser. Com as cores, os desenhos, do jeito que você... Cara, eu vou comprar isso aqui, com certeza. Mas eu tenho que colocar V-Bucks. E eu tenho que colocar V-Bucks para live e premiar da Fortnite de domingo. Eu vou ficar pobre. Temos o hipersônico, sempre o primeiro na cena do crime. Ele parece ser irmão daquela outra heroína. Power Ranger azul. Esse aqui está muito parecido com o Homem-Aranha. Próximo é o Viajante Valoroso. Inesperadamente incontrolável. Tá bonito esse cabelo, moço. Diversos componentes personalizáveis. Esse vídeo da loja vai ficar grande. Olha. Cores legais. Próximo é o Poderoso Voltage. Tá, já foi. Já foi. Próximo é o Poderoso. Exiba seu emoticon. Olha. Exiba qualquer emoticon no seu vestiário. Pré-visualizar estilos. Dá para mudar a cor da capa. Ok. Aqui o desenho. Cor do desenho. Cor do emoticon. Tipo, eu tenho aqui o do Thor. Posso colocar o do Thor. Se eu tenho esse verdinho aqui, posso colocar. Legal. Ah, entendi. Os emoticons aqui para botar na capa. Legal, legal. Então, tá. Ficou legal essa capa no Groot. Épico Ferramenta de Coleta. Pulso Fantasmagórico. Vamos pré-visualizar estilos. Cara, isso aqui também dá para customizar. Olha. Legal. Deixa eu mexer aqui em cima. Eu quero mexer aqui, jogo. Aqui dá para mudar o formato dela, cara. Que máximo. E aqui também dá para deixar desse jeito aqui. Só que aqui é 1.200 V-Bucks. Entendi. O que mais? Nós temos aqui o pacotão de equipamentos. de 2.000 V-Bucks por 1.400. 600 V-Bucks de desconto. Hum. Vem a picareta. Vem... A capa. São os dois personalizáveis. E vem mais um holograma para as costas. Um emoticon. E mais um emoticon. Temos também hoje a Represália. Skin da Represália. Raro. É hora de revidar. Parte do conjunto RPM. No jogo desde a temporada 10. 10. Ok. Mochilinha. Não me toque. Nós temos Estrela do Mar. Rainha do Recife. Parte do conjunto. Comida de peixe. No jogo desde a temporada 9. Olha que louca essa mochila. Eu mexo assim as vezes galera. Para ver o movimento que tem a mochila. Ok. Olha. Que doido. A estrutura do corpo desse skin. Nós temos Sincelo. Em comum. Fria ao toque. No jogo desde a temporada 7. Nós temos o gesto Twist. O segredo está nos quadris. No jogo desde a temporada 5. Nós temos o gesto Pirueta. Em comum. É na sola da bota. É na ponta da bota. E nós temos o gesto Saca-Só. Observe e aprenda. No jogo desde a temporada 8. E essa é a loja de hoje galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. E eu vou continuar aqui a minha live. Valeu. Tô indo. Fui. Tchau. 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 Tchau.